Galera que está em casa também, vamos ficar de pé para a gente rezar? Vamos lá, todos vocês. Vamos. Olha só, quando nós estamos lá embaixo na forma, a gente sempre reza, não reza? Então, vamos ficar de pé para a gente rezar também aqui. Guilherme, de pé, por favor. Alice. Vamos. Miguel, vamos. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito... Olha, eu preciso de silêncio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer ao Senhor pelo nosso dia, pela nossa saúde e pela nossa família também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Tia. Estou falando, Estouvania. Deixa eu só falar uma coisinha. O momento que a gente estava falando com Deus é um momento de respeito. Se você não quer rezar, você pode só ficar paradinho. Não pode ficar assim. Eu me vejo, tia. Não, você ficou dançando aí que eu vi. Tia, o que é a tua danção? Vamos, então, fazer a correção? Peguem aí o caderno. Eu me vejo. Tia, o que é a tua danção? Ah, tentação. Tentação. Algo que é errado que te dê vontade de fazer. Ah, tá. Foi mal. Foi um exercício. Foi um exercício do dia 12. Sobre o relevo. Vocês fizeram esse exercício? Sim. Caderno. É no caderno. Vamos pegar o nosso caderninho para a gente fazer a correção. Isso. Você não tem? Ó. Então, você faltou e não pegou na plataforma. Não pegou com ninguém. Quem mais? Tia, você hoje estava muito alegre. Não, eu estou te avisando para da próxima vez você ficar quietinho. Marcos, Felipe, Miguel, vocês fizeram? Fez? Não, não fizemos. Não fizeram ainda esse exercício? Só que eu fiz. Olha só, gente. Olha só. Eu não vou fazer correção. Eu vou anotar de novo. Vou falar do dia 12. Sobre as rochas, para conceituar. Vai até o número... Quatro exercícios apenas. Deixa eu dar uma olhadinha no caderno de vocês. Só um minuto. Ó, gente. Vai até o número 8. Não. Não tem. Não tem aqui. É. Não tem aqui. Aí, ó. Se não for, não foi. Mas eu quero ter a alta. Não tem aqui. Não tem aqui. Não tem aqui. Tira o dia 12, né? 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 E aí, né? E aí, né? Tira o dia 12, 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 né? E aí, né? Tira o dia 12, 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 né? E aí, né? Tira o dia 12, 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 né?